Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 17 processos da pauta nº 60 na terça-feira, 11 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, os Conselheiros Substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes, concessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Acreúna, Goianésia, Maurilândia, Rio Verde, Santa Helena, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.